Primeiro uma novela de Glória Pérez, né? Quando eu recebi um convite da Glória, como dizer não para Glória Pérez? Não tem como. Então, eu acho que é um sonho de qualquer atriz poder viver uma heroína escrita pela Glória, que escreve novelas, sabe contar a história como ninguém. E aí eu fiquei, nossa, entusiasmada. Tem outros projetos, mas foi uma prioridade desde já. E aí quando ela me contou da história também, desse link importante com o Nordeste, dessa mulher que ia enfrentar muitos percalços, como toda heroína da Glória Pérez, isso já tocou no meu coração. Primeiro por ser do Nordeste, mas também por contar histórias que eu nunca contei. Porque isso me atiça como atriz, como pessoa, para pesquisar, para aprender. E aí foi isso. Eu acho muito importante a novela porque ela traz personagens femininos muito fortes. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, representatividade, mulheres vencedoras, que batalham, que correm, é muito importante da gente mostrar. E a Brisa não é diferente disso. É uma mulher nordestina, brasileira, e como boa brasileira, ela faz do limão uma limonada. Todos os dias ela batalha, é esperançosa. Está sempre com um sorriso no rosto porque, apesar dos percalços, ela acredita nos dias melhores e cara feia e maus tratos, não leva ninguém a lugar nenhum. Então ela acredita no bem, ela acredita no amor. Eu acho que a gente do Brasil tem muito isso. Essa mulher, ela é persistente. Ela não... é o que a gente fala, ela enverga, mas não quebra. Ela atravessa tudo. Eu acho que a força dela é a capacidade dela levar tanta rasteira e conseguir se levantar e seguir adiante. Então, estou curiosa para descobrir tudo isso que ela vai passar. Eu acredito, principalmente, que o amor pelo filho, né? Que o filho é tão importante, a família. Ela tem o amor pelo Ari também, mas muitas coisas vão se transformar na vida dos dois. São dois personagens que se transformam muito na trama, eu acredito. E eu acho que a gente vai ver até que ponto esse amor existe. Porque a gente só sabe quem a gente é ou quanto a gente gosta de uma pessoa quando a vida apresenta várias situações. A gente passa por essas situações, a gente bota na balança e a gente vê até que ponto vale a pena lutar por isso. Então, eu acho que com a Brisa é isso. Mas o amor pelo filho e pela vida, né? Apesar de tudo, ela é essa mulher que ela vive cada dia como se fosse o único, sabe? Da existência dela. Esse amor que pulsa e faz ela seguir em adiante. E se tem esse encontro com o outro, né? Se um encontro com ela, né? Acredito que sim, imagina. É um cara que... Um cara bonitão, né? Um cara misterioso. Que chega, que vai salvá-la de algumas situações. Essa mulher se encanta por ele. Tem uma magia ali. Até que ponto eles vão se envolver? Não sei, amiga. Não sei. Mas existe um encontro de histórias ali. Eu acho que isso vai fasciná-la, assim. E a ele também, né? Então, eles vão descobrir coisas juntos. Vem aí. É muito bonito ver a minha trajetória, assim. Eu sou uma pessoa que me orgulho muito de onde venho, das coisas que fiz. Tudo que eu venho construindo é sempre porque eu acredito muito. Então, são caminhos que muitas vezes não são fáceis, né? As nossas escolhas, principalmente a gente que é artista no país que a gente vive, que a gente não tem esse apoio, que a gente não tem esse cuidado. Então, tem que querer muito, batalhar muito. Eu acho que é aí que a luz se encontra com a brisa, né? De não desistir do sonho. E é muito bonito quando eu pego pra ver, assim, que hoje eu vivo da minha arte, de atuar, de cantar, de compor. E isso me faz muito feliz. Sempre representando as minhas pessoas, a minha origem, que eu nunca esqueço, né? Criando sempre, mas sempre lembrando de onde eu venho, que eu acho que é isso que vai me impulsionando. Então, muito orgulho de tudo que eu construí até aqui e do que eu vou construir ainda. Música 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 O que é isso?